O mundo aberto de Dragon's Dogma 2 é um pouco diferente do que você possa estar imaginando. Pois é, vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque hoje saiu mais algumas notícias relacionado pelo menos ao mundo aberto do jogo. E como isso, talvez, pra alguns possa não ser algo tão interessante, mas que vai depender de muito como o jogo vai propor isso daí pra ele se tornar bom ou não, né? Então antes foi comentar disso aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ignore minha voz horrível, clica aí na descrição pra você participar pra concorrer àquele Play 5 maroto e vamos comigo pro vídeo. Antes da gente entrar no assunto, eu só quero lembrar vocês, pessoal, que na nuvem tá Dragon's Dogma pela Steam com desconto, saindo bem mais barato, tipo 50 conto mais barato na Steam, então você faz uma economia aí e joga pela própria Steam, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Tô sempre falando disso nos vídeos porque o preço tá muito bom e a nuvem é clássica, é uma loja muito conhecida, né? Basta você ver aí até nos comentários, tem gente que fala, ah, é ou não é conhecida e tal. Muita gente fala, mano, vai na fé que é tranquilo e realmente é muito de boa, então o link tá aí na descrição pra você garantir os seus dragons lá na Steam. Então, né? O que que eu quero dizer com o mundo de Dragon's Dogma, né? O mundo aberto de Dragon's Dogma é um tanto diferente do que a galera pode tá imaginando. É porque eu diria que talvez ele seria um mundo aberto à la Death Stranding. Calma, não que o jogo seja um walking simulator, tá? Mas ele tem essa vibe de ser um mundo mais burocrático pra você conseguir ir e voltar, mais realista pra você conseguir ir do ponto A ao ponto B. Isso porque, né, a gente tem até Wilder Ring, que é um jogo que é bem ali gostoso de explorar, o Zelda, que você tem os fast travel. Então, você desbloqueou um ponto, tu clicou no mapa, você volta pra aquele ponto. Entretanto, nos Dragon's Dogma não é bem assim. No primeiro já era bem limitado e no segundo vai continuar desse jeito. A gente tem ali, ao que indica as fairy stones. O que que seria isso? Basicamente é você colocar um tipo um marcador no mapa e você vai poder fazer fast travel pra aquele marcador. Só que isso é muito limitado, você pode colocar um, dois marcadores e ainda você utiliza um item consumível pra teleportar. Então, assim, o fast travel é caro no jogo. Você, no início, você não vai conseguir sair dando fast travel, ah, visitei essa cidade e vou voltar lá. Não. Então, assim, é um pouco burocrático viajar no Dragon's Dogma 2. Esse é o primeiro ponto, né? Outra coisa é que o jogo já era burocrático no primeiro, ele vai ser, talvez, mais impactante no segundo. Porque o primeiro jogo, né? Ele tinha um mapa reduzido. O mapa de Dragon's Dogma 2 é quatro vezes maior que o mapa de Dragon's Dogma 1. Então, é muito chão. É muita coisa pra explorar. Além dessas fairy stones que eu falei, que você coloca pontos pra fazer fast travel e etc. Tem uma outra coisa que você pode utilizar pra fazer o fast travel, que são os ox carts. Que são, basicamente, carruagens que eles fazem um trajeto que, mais ou menos, simula aí um fast travel, né? Pelo que eu li ali, você pode escolher, tipo, fechar os olhos, dar uma cochilada e aí a viagem vai passar mais rápido, né? Não vai ser igual o Final Fantasy XV, que você fica aquele tempo dentro do carro. E essa é uma outra forma de você viajar no jogo, tá? Então, assim, a viagem de Dragon's Dogma não é tão fácil, igual qualquer jogo que você vai, clica e teleporta. Então, é um ponto pra galera, talvez, olhar e falar, ó, é desse estilo aqui, né? Você vai andar muito no jogo, explorar muito o jogo, do que você ficar indo e voltando em lugares, apertando apenas o botão e fazendo fast travel. Essa é a proposta do jogo. A gente vai explicar um pouquinho o depois, o porquê que é essa ideia aí do game, né? Outra coisa é que, no jogo, além disso, né? Foi revelado agora, numa entrevista recente, que o jogo não vai ter cavalo, tá? Então, não vai existir cavalo montaria no jogo, além dos Oxkarts ali. Só que os Oxkarts, eles são, por exemplo, você vai ter que ir numa cidade e aí tem um NPC que vai, você vai pagar pra ele te fazer o fast travel. Só que o jogo tem, por exemplo, ciclo de dia e noite. Então, tu pode chegar à noite numa cidade e querer fazer o fast travel e o bendito do NPC não tá lá, ele tá dormindo. Isso acontece. E aí, você tem que esperar ficar de dia pra falar com aquele NPC e fazer o fast travel. Então, assim, não é fácil. Literalmente, não é fácil viajar em Dragon's Dogma. Isso replica um pouco a questão medieval. Não era fácil viajar na época medieval. Então, ele tem essa pitada de realismo na questão de exploração de mundo. E juntando isso, a gente também não tem cavalo. Então, a gente não chama montaria e sai andando mais rápido no mundo. A gente vai fazer tudo a pé. Por isso que eu falei que a gente tem a leve pegadinha ali de um Death Stranding, né? A gente vai andar bastante. Mas, beleza. Por que, né, que é assim? E qual é a ideia dos desenvolvedores por trás disso, né? Porque eles comentaram o do porquê do fast travel ser assim e do porquê do cavalo ser assim. E é uma explicação muito boa se isso se aplicar realmente. Eles falaram que acham que jogos que aplicam fast travel sem restrição, né? A ênfase no conteúdo fica entre você viajar, né? No Dragon's Dogma, a viagem é uma experiência por si só. Isso é algo que, se a gente for pensar, realmente faz sentido. Tanto que é uma coisa que eu até comentei em Elder Ring, né? Por mais que Elder Ring tenha esses pontos de fast travel, ele não tem os pontos de objetivos igual a gente tem nos mundos abertos. Tá? Aqui tem um acampamento, aqui tem não sei o que, não. O Elder Ring, ele te instiga a explorar e encontrar essas coisas. Acampamentos, mapas, dungeons, né? E isso te instiga a explorar o mundo aberto. É mais ou menos a mesma ideia aqui no Dragon's Dogma, só que é ainda mais limitado no Elder Ring. É fazer você explorar mesmo sem você ficar voltando muito nos pontos. Mas se você quiser voltar, você vai voltar explorando de novo aquele caminho, né? Então, assim, semelhante em alguns pontos em você ter uma exploração mais livre. O que eu acredito que também a gente não vai ter cheio de marcadores no mapa, igual são os RPGs normal, a que tudo mostra aqui. Então, ele fala que a viagem por si só também é uma experiência no jogo. Ele comentou sobre o fato do cavalo também, de que as pessoas que querem cavalo no jogo, é pelo fato de que elas não gostam de ficar... Pô, ninguém realmente... Acho que deve ser muito poucas pessoas que realmente, pô, eu quero ter cavalo, colecionar um negócio ali, eu gosto de andar a cavalo. Não, a gente pega cavalo nos jogos, que é pra... Às vezes, aquela estrada, aquele caminho tá entediante, a gente quer andar, chegar mais rápido naquele ponto que a gente viu ali. Só que eles falaram o seguinte, que o objetivo do Dragon's Dogma 2 é preparar um caminho tão divertido, que os jogadores não vão sentir a necessidade de um cavalo. A política de desenvolvimento deles é fazer que seria, tipo, vergonhoso ter um cavalo pra você andar. De tão divertido que vai ser viajar de um ponto A a ponto B, caminhando. Então, foi o que eu falei. Isso cria uma responsabilidade muito grande em cima do jogo, né? Por um ponto, assim, pode ser algo que vire uma experiência negativa, e pode ser algo que vire uma experiência totalmente positiva pro jogo. Se eles conseguirem manter o que eles estão falando, pô, um caminho divertido, então, pô, a gente tá andando, é evento aleatório, é inimigo, né? Vão ter, tipo, às vezes podem aparecer grupos de inimigos, três inimigos, e você vai e anda, aí você anda mais um pouquinho, você encontra outras coisas. Você sempre vai sendo distraído, você vai sempre vendo coisas, sei lá, uma vila, você tem muitas vilas, mas você sempre vai tendo coisas novas sendo apresentadas no seu caminho, de ponto A a ponto B, que você vai se distrair muito naquela jornada. Se eles fizerem isso muito bem, beleza, isso aí que vai funcionar, e vai ser, provavelmente, um dos mundos abertos mais ricos e divertidos que a gente possa ter recentemente. Mas, sem sombra de dúvidas, pra mim, é uma decisão bem arriscada, porque se eles não conseguirem fazer isso de uma forma efetiva, o mundo pode ficar chato de explorar, e até tedioso. Porque se você for andar quilômetros, se você não ter fast travel, você não ter um cavalinho pra dar uma acelerada ali, e o mapa não for divertido o suficiente, o jogo pode cair um pouquinho ali naquela questão de, pô, tem uns trechos maçantes, tem uma parte massiva, me lembra até aquelas montanhas de neve que tinha no Death Stranding, né, que chegam alguns momentos que o jogo vai dar uma arrastada. Então, a gente precisa ver muito como eles vão conseguir implementar isso. Eles, me parecem, tipo, não é a primeira vez que eu vejo falar que eles querem se garantir, eles mostram muita garantia, muita confiança neste mundo aberto que eles estão desenvolvendo em questão de diversão, em questão de exploração, em questão de coisas no cenário, inimigos, chefes, etc, né. Então, se eles fizerem aplicar isso muito bem, vai ser incrível. Mas pode ser algo que possa ir totalmente, tipo, pela culatra dos negócios, né. Mas isso é interessante pra vocês saberem que o Dragon's Dogma, ele não vai ser um jogo muito padrão de mundo aberto nesse quesito de locomoção. Ele tem uma locomoção muito mais limitada em questão de você viajar, né, e você se locomover pelo mapa, que, como eu falei, ele tá bem grande, né. Mas é isso, né, eu estou bem animado, eles aparentam, demonstram uma confiança muito boa nessa questão do mapa do jogo. Então, eu espero que seja um mapa muito rico e muito divertido pra gente explorar. Mas, basicamente, é isso aqui, tá, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. E, tá pertinho já do Dragon's Dogma 2 sair. Fico por aqui, um beijo no popô. E tchau, tchau.